E a grande novidade desse ano, meu povo lindo, é que eu estou trazendo para quem deseja ter o meu acompanhamento durante o ano de 2023 inteirinho, é isso mesmo. Então esse ano eu estou abrindo 13 vagas, apenas 13 vagas, pra mentoria para 2023. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti